Tipo Ferrari, Fast Fast Tipo Ferrari Tipo Ferrari, Fast Fast Tipo Ferrari Mata esses caras no trefe Mata esses caras no trefe Mata esses caras no trefe Ei, 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 ei É o Boladão Boladão, Boladão Seu nome é Boladão, tá ligado ao meu parceiro Te bato no pistário e eu nunca vou dar falha Mano, seu nome é Boladão Seu vulgo é Boladão Você pede e bota Boladão nessa batalha Você tá ligado ao meu parceiro que eu te bato Olha mano, deixa eu te falar Mano, seu vulgo é Boladão Tu é uma bola, hoje eu vou te chutar Você não chuta não, irmão Eu vou falar pra tu, eu sou MC Boladão Vou falar pra tu, você não é ligão Vou falar pra tu, senta no botão Ei, ei Vou falar pra tu, esperto como um murubu Agora eu te mato, bato a mano No meio do seu... Vou pegar o busão Vou pegar o busão, tá ligado meu parceiro? Olha só na torre interno Mano, pega um busão pra casa Você pega um busão para o inferno Tá ligado que eu não te julgo? O seu vulgo é Boladão Você é pior do que o seu vulgo Não tô aqui pra te agradar, irmão Nem você, nem a sua família Eu vou falar pra tu, irmão Minha família tá muito aqui, tá ligado meu irmão Eu não vou improvisar pra você Você acha que tudo é Boladão Pode crer, é o que você tá tendo Aqui você não vê na TV Dá licença Bate improvisado Você não vai improvisar Aqui é para improvisar Você tá no lugar errado Mostra! Tá ligado que passa? Olha só! Mano, olha só é headshot Aqui é batalhar pra improvisar Por favor, não exagerem no corote Bate e volta 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 Ei, ei, ei Cara, eu quero vá de um corote, irmão Não vou falar pra tu, não Eu vou dizer pra todo mundo Eu faço de fumar um montão Baseado dos chapates é o pouco Vou falar pra tu, você não é pouco Mas você também não é tudo. Vou dizer pra tu, aqui quem tá falando é um mero vagabundo. Atenção pra votação! O que acha que levou foi? Vai barulhar aí! O que acha que levou foi borradão? Vai barulhar aí! Vai levar o primeiro round de trocador pra quem terminou começa. E o Kiss quer ver? Solta o beat aí DJ, mas solta a brava. Essa daqui é violenta, vem girar o camão lá no alto, vem girar o camão. Pessoal aqui ó, fecha mais, chega mais aí ó. Pessoal que tá aí ó, chega aí, chega aí. Vem! 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 Assim ó. Vem girar o camão! Vem! 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 Vem girar o camão! Vem! Vem! Vem girar o camão! Ei! Ei! Quem sabe apresenta da pôde gás fez bumerangue é o Kiss quer ver? Solta o beat! Kiss quer ver! Solta o beat! Mata esses cara no trap! Ei! Mata esse tu pão no trap! Ei! 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 R.M. Rabida. Forte eu vou matar. Esse cara sem ao menos dar um corte É assim. É sem função. Porque matar esse cara não precisa de nenhuma ação. Só que tá ligado que quando você não sabe o que é ser emicida Quando você conhecer a morte, assim você vai valorizar sua vida É isso, pega a visão, olha só o clima de criança, a ideologia, sem apologia Então eu vou fazer isso aqui, matando com um leão por dia Aí que tu erra, não precisa ver a morte pra valorizar ela E assim, sem criar nada, hoje o rap é fronteiro pra passada É muito fácil falar de apartamento e julgar o outro pela roupa Mas tudo bem, eu não moro em apartamento, a sua ideia é escrota Eu moro em uma casa de madeira, com a minha filha Eu venho do brisadeiro, com a minha filha Mas eu falei de você, faço pistada, sabe que agora, esse é o que você tem Mano, sabe que agora, faço pistada e sem perder a tia Eu não falei de você, eu só fiz uma analogia Foi um barulho pra batalhar, eee Eu acho que ele vale a atenção pra batalhar ação Quem acha que levou? Foi Shell, foi barulhar, eee Quem acha que levou? Foi RM, foi barulhar, eee Terceiro ronjo tá na casa, e o que você quer ver? Ser, e eu Ah, escolhe Dez é válido, você começa Mais uma vez Beige no carron, batalha do futeuau Ei, 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 quero beijer o carron, até lá final Vem, 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 vem Só quem sabe que isso é, é batalha do futeuau, eee Eu venho do merengue, eu quis querer ver, sangue Se batalha do futeuau, e venho do merengue, eu quis querer ver, sangue E quem tem fogo vai matar, e quem não tem vai morrer E quem tem fogo vai matar, e quem não tem vai morrer Mais uma vez, o Anai se distrai, ele vai embora e acha que leva a paz E do mundo, ai, mata ele mais uma vez, ai, motherfuck, eu te mato até em inglês Motherfuck, ta ligado, olha só em mana, benzinski Motherfuck, não sabia que um grimo fez fiski, ta ligado, mano Caio até a minha bala, puta que saio pra nós porque tu quer rimar agora na bala Cricri, um grimo ganha de ti, porque um grimo pode ser melhor do que MC Porque sabe, ele pode lutar karatê, te chuta a tua cara e te manda lá pra baixo Lindo da karatê, mano, eu falo pra ti Quando você rimar é tão chata, o grimo só faz fli, 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 fli Ninguém vai gritar pra essa porra, ta ligado, mano? Que agora se você não fizer levanta, você volta pra masmorra Masmorra é tua mente encarcerada, desculpa e o grito do silêncio nunca cala Porque eu não preciso de grito da platéia, porque como você fala, sua mente é odisseia Falou que tão peso, você sabe que essa aqui é a função Mano, peso na masmorra, liberdade para meus irmãos Pra chegar aqui e ganhar na batalha Atenção pra votação, quem acha que levou foi, cheiro, foi barulhar, e? Quem acha que levou foi, anai, foi barulhar, e? Eu vou fazer dupla do Anai, barulho pros 4 MC ensinar de respeito!